Olha, em termos de hotéis, se nós formos nos basear pelos relatos que são feitos pelos empresários, empresários de grandes redes que estão se decidindo a investir no Brasil, por prefeituras, Minas está com um número enorme de novos hotéis sendo construídos ou reformados. Se nós formos medir financeiramente o volume de recursos para financiamento do setor, colocados à disposição do setor, e aqueles contratos que foram assinados ou estão em vias de contratação, eu diria a você que não é uma preocupação nossa a falta de vagas durante esses grandes eventos. Pelo contrário, existem pessoas já dentro do Ministério que afirmam com muita convicção que algumas vagas em alguns lugares vão sobrar. Ou seja, teremos uma oferta maior do que a demanda. Tanto esse é um problema que nós trabalhamos hoje com muita tranquilidade de que teremos o número necessário. Agora, o Brasil é um país surpreendente. Você esperava, vamos dizer, por Réveillon, 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, deu R$ 2,3 mil. Você esperava 2 milhões de pessoas por Círio e de Belém, deu R$ 2,1 mil. Você tem sempre de trabalhar com esse lado em que a demanda supera a oferta. Mas, por outro lado, os meios de hospedagem novos estão surgindo, como no Rio de Janeiro, em que meios de hospedagem em albergue, aluguel de quarto e apartamento particular, são novas maneiras de ofertar a hospedagem que estão surgindo com uma força muito grande.